Eita, programa que eu gosto, Minha gente, é o Viola e Prosa que está chegando na tua casa, Nos lares do Brasil e do mundo, E agora a nossa transmissão aqui ao vivo, Pelo nosso canal do Youtube também, Para você que quer curtir o momento ao vivo, O programa está no ar, é o Viola e Prosa, Oferecimento de Top FM Bauru, E Jornal da Cidade de Bauru, O programa de hoje, minha gente, vocês vão se surpreender, Aliás, nós estamos ficando campeão, De dar oportunidade para as crianças, E eu sempre falo para os programas de televisão, Vamos abrir espaço para as crianças cantarem, Eles sabem muito, Eles pegam fácil a música, Eles são disciplinados, Então nós temos que abrir espaço para a garotada, Gente, não vamos deixar passar a oportunidade, Vamos convidar a garotada, as meninas, os meninos, Que eles estão arrebentando a boca do balão, E hoje vocês vão se surpreender, Porque ele veio lá das Minas Gerais, né? Ô Minas Gerais, coisa boa, né? O menino que é lá do Doce de Leite, É daquele queijo bom demais da conta, Ele é de Santo Antônio do Monte, né? É bom demais da conta, Está aqui o meu amigo João Medeiro, João. Ô Caçador, tudo bem, senhor? Tá bom com você, menino? Vamos, graças a Deus. Que bom receber você aqui. Você sabe que a minerada está tudo vindo para cá, viu? É, eu ouvi falar mesmo, Um monte de gente lá da minha terra, Terra Lá veio para cá, o programa do senhor, E agradecer ao senhor pelo convite, Espero voltar aqui mais vezes. O programa é de vocês. Muito obrigado. Lá de Minas veio Priscila e Geisa Helena, Veio Gilmar e Juliano, Veio agora a Larissa Viola, Agora está vindo você, Aliás, vamos mandar um abraço grande, O programa todinho hoje, Uma menina que é lá de Santo Antônio do Monte. Como é que ela chama? Lara Luíza. Ó, vamos ver se o que é isso. A Lara Luíza é uma menina bonita, Desta manhã, assim, Está fazendo veterinária agora, Fora da cidade. Que legal. E o pai dela é administrador de uma fazenda lá perto, Ela gosta de pescar. Ah, então é tipo eu. Ela é fã do Chitãozinho e Chororó, né? E a menina é arretada. E ela disse que vai assistir você, viu? Ah, então eu vou mandar um abração para ela. Alô Larissa, Um abraço do João Medeiros para você. A Larissa Viola que veio a semana passada. E a Lara Luíza. Lara Luíza? Lara Luíza. Então desculpa, gente. Lara Luíza, um abraço para você. Um abraço para a mulherada tudo, né? Isso aí. É isso aí. O João Medeiros viajou muito, O avião que eu mandei buscar vocês lá, Balançou de mar, não? Ah, não, deu muita turbulência, não. Foi de boa viagem. Foi boa viagem, né? Foi rapidinho, montou lá, já desceu aqui. E a aeromoça era bonita? Ah, era, viu? Bonita, né? Nossa senhora. Serveu um lanchinho no avião. Coisa boa, hein? E o hotel que vocês estão aí, rapaz? Bom demais da conta. Muito aconchegante. Muito aconchegante. Muito aconchegante. Depois eu preciso projear com você, companheiro. Mas vamos fazer o seguinte, João? Não. Você veio aqui para cantar. O Rogério fala para mim, Que quando vem aqui no programa, Ele fala assim para mim, Caçador, arranca o couro dessa turma. O cara veio no programa, Arranha ele mesmo, Faz cantar muito. E você está aqui para cantar. E hoje vai ter a tilápia 10, ó. A tilápia daqui não tem igual, hein? Não existe igual. Só estou de provar ela. É boa demais da conta, viu? Daqui a pouco o Juliano e a Carol Vai estar aí para preparar no capricho. Depois nós vamos ter aquela maravilhosa pizza. Oh, meu Deus do céu. Tem pizza também. Vai viajar jantar, então. Vai viajar jantado. Se Deus vai acordar em casa, viu? Se Deus quiser. Não tem problema, não. Mas nós vamos fazer o seguinte, Não vamos ficar projeando muito, não. No decorrer do programa, Nós ainda vamos falar mais. Enquanto nós ficamos aqui espiando, Você fica cantando. Canta para esse povo bonito. Vamos embora. Quanto que você quiser cantar. Vamos embora, então? O que você quiser. Mais ou menos assim. É João Medeiro, do Viola e Prosa. É, foi mais um na sua vida Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou A marca de uma grande dor. Sabe quando é de casa comigo? Você foi o caminho à luz O inferno, o veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez É, tô vivendo Por viver Tudo, tudo, tudo Tudo que tenho Não vale você Eu procuro uma forma ideal Pra livrar-me deste mal Mais nada, nada que faça Te esquecer Você foi o caminho à luz O inferno, o veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Eita coisa boa, né? Essa música eu mandei lá pro Tiãozinho Lá na Iacanga Ô Tiãozinho, essa foi pra você, viu compadre? Você que gosta de Gilberto Gilmar Assim como eu Um abraço pra você Um abraço também pro Matheus e Bellini Uma dupla maravilhosa aqui de Bauru E tem muita gente já curtindo aqui no programa O Afonso Sebastião Afonso Cruz De Morrinhos, Goiás Lá é a terra do Falcão Da dupla Feliz Falcão Cidade que eu venho lá É mais conhecida como A terra nacional do foguete É, você tá vendo? É por aí, meu filho Larissa Viola Eita modão chonado A Larissa lá em Cristiano Como é que chama? Cristiano Tony Pra frente de Carandaí É uns 20 quilômetros pra frente Lá na 040 Um abraço pra ela Ô Caçador Aqui é a Larissa Viola Um forte abraço e parabéns pro João Medeiro Canta e toca muito Lucas Raposo Sou fã desse garoto Ele canta muito Giovanna Henrique Parabéns pelo maravilhoso programa Ó o João Quintal Meu primo lá de São Paulo Ô português Um abraço pra você Compadre Tudo bom aí, viu? É, Lucas Raposo Lá na Ô meu ídolo Cidoca Santos Também, viu? Juliano Sampaio Galo O galão Tá só curtindo o programa Mandando abraço Pra toda noite Um abraço pra ele Mandar um abraço Pro meu amigo aqui, ó O Kelvin Sertanejo O Kelvin Sertanejo É lá de Angola, gente Depois nós vamos colocar aí Que ele mandou um vídeo Depois o Rogério vai colocar Esse caboclo é bom demais da conta É arretado mesmo Ele mora em Angola Ele é angolano E ele curte música sertaneja do Brasil Quer colocar? Então coloca aí Vamos ver Vamos conhecer o nosso amigo aí O Kelvin Sertanejo Presta atenção aí, gente E aí, pessoal Prazer Sou o Kelvin Sertanejo Sou influenciador de sertanejo Sou angolano E gostaria que mandaram Um salve aí Pro caçador do programa Viola Um beijo Caboclo bom, hein? O cara é bom demais da conta Ele mora lá em Angola Ele é angolano É jovem Gosta de música sertaneja Esse caboclo é bom demais da conta, minha gente Ele é bom demais da conta Então vamos fazer o seguinte O programa tá bom, né? Canta lá pro Kelberto Leão Vamos cantar uma moda pra ele? Vamos cantar uma moda pra ele Vamos fazer uma viola, hein? Sai do violão e foi pra viola O caboclo aí Viu como ela é arretada? Mesclado Mas vai mesclando assim Fazendo uma moda no violão E uns modão raios na viola Você vai tocar no Maestrinberg, hein? É, isso aqui é Quem pode, pode, né? Campe essa viola, hein? É, isso aqui é bom Olha aí, ó João Medeiros tocando aqui Numa Strimberg, uma viola Tocou no violão agora há pouco Aliás, gente A Sonotec Brasil não tem pra ninguém Ela enche as lojas do Brasil inteiro de Strimberg E o pessoal tá cada vez comprando mais instrumentos Strimberg E toca aí que é pra turma ver Que o instrumento é bom de maracona Vamos fazer uma seleção de pagode Pra mostrar pro pessoal esse instrumento maravilhoso Que que eu tô tocando, beleza? Manda bala Vamos lá, então É viola e prova Quem tem mulher que namora Que tem muito pagador Quem tem a roça no mato me chama Que jeito eu dou Eu tiro a roça do mar Sua lavoura melhora E o burro empacador Eu porto ele na espora Faz mulher namoradeira Eu passo cor e mando embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem ta sogra em trinqueira e tem viola em brilhão Esse prisioneiro inocente eu arranjo advogado E a sogra em trinqueira eu dou de laço dobrado Os viola em brilhão com meus vestes estão quebrados Aô, trem bom de Maracontem! Aô, vadão! Que era uma aconchegante Aliás, o povo mineiro é demais de bom, né? Não tem jeito de ser ruim É... Quando você entra em Minas Gerais a coisa é boa demais, né? A única coisa que ainda não tá grande coisa em Minas são as estradas Mas o resto do povo tem um coração enorme, né? É... É bom de Mar da conta, né? Ô, João, fala uma coisa pra mim Quantos instrumentos você toca? Eu vi que você toca dois aí Eu toco, na verdade, 15 instrumentos 15? 15 instrumentos Mas tem 15 instrumentos, Toninho? Existe isso? É... Ô, louco! Você toca sanfona? Toco sanfona É... Toco todos os instrumentos que eu sou pra você pensar É... Exceto alguns tuba eu não toco Mas eu aprendi ainda, se Deus quiser Mas toco sanfona Toco violão, guitarra, carrão, bateria É... Saxofone É... Saxo tenor Trombone de vara Trompete Clarinete Tudo que você pensar Nós toco um tiquinho de tudo Ô, rapaz retado Agora me fala uma coisa Qual o conselho que você dá pro capô que quer entrar na moda? No início vai ser difícil No início você vai pensar Não vou dar conta Mas quando eu chegar lá no final Melhor olhar pra trás É... Venci na vida Venci Vai pensar que No início Nada acontece fácil No início é difícil Mas não que você chegou no final Que você chegou onde você quer Você vai olhar pra trás e vai pensar Consegui E com quantos anos você começou? Com o primeiro instrumento? Meu primeiro instrumento eu comecei no violão Com seis anos de idade Mas eu descobri que eu tinha Deus me deu o dom Eu descobri que eu tinha Na barriga da minha mãe Sabe? É... Desde isso No meu primeiro aninho Eu ganhei meu violão de plástico Já começava a tocar ele Com dois aninhos Gravei o meu primeiro vídeo Tá guardado lá na página do meu Instagram Inclusive Eu quero falar pra todo mundo aí Quem puder seguir a gente lá Nas redes sociais Começa a seguir a gente lá, gente Arroba João Medeiros O FI Vocês não vão arrepender De ter seguido nós Que todo dia tem stories pra vocês E aí, Caçador? Que? É... A partir dos dois anos de idade A gente foi pro Morano Eu sou católico E toda vez que eu ia na missa Eu ficava observando o coral da igreja E meu pai quis me pôr na aula de violão Foi daí que começou a surgir Do meu seis anos de idade pela frente Comecei a aprender violão Depois já passei pra viola E nesses tempos eu descobri que eu tenho um ouvido absoluto E tenho um ouvido relativo Então isso me ajudou muito A mais facilidade Por isso que eu pego música muito rápido Consigo ter uma memória muito boa Graças a Deus E tenho muita gratidão a Deus por ter esse dom Muito obrigado mesmo E quando você tá tocando qualquer instrumento Você esquece o mundo Não, eu fico tranquilo Você viaja, né? Aí, mesma coisa isso aqui Eu tô dormindo nas nuvens Graças a Deus Coisa muito boa Olha, seu pai deve ser uma pessoa muito feliz por isso Sua mãe O ré da família toda Porque você é um artista É Graças a Deus Deus me deu o dom Tenho muita gratidão por isso E meu pai e minha família Eu sei que tem muito orgulho de mim Porque eu luto Porque eu quero ajudar minha família E é isso, gente Muito obrigado, Caçador Pelo convite Eu te agradeço mais uma vez Porque é um prazer imenso estar aqui tocando nesse programa maravilhoso Você sabe o que acontece, João? É... Nosso programa chama Viola e Prosa E às vezes a pessoa vai lá no YouTube e fala Mas deixa o artista cantar Você fala muito Deixa cantar Esse cara ninguém aguenta ele Porque você fala demais Mas não é A gente quando vem uma pessoa Quando a pessoa vai num programa de televisão Assim como o nosso Como é que eu vou apontar o cara pra cantar duas modas e manda embora? Não dá Tem que bater uma prosa, né? Por isso que chama Viola e Prosa É, porque tem que ficar uma hora aqui conversando Uma hora conversa, toca Viola, conta piada Porque a pessoa tem que saber quem é o artista que esteve aqui É muito importante isso Então você vai ver, você que critica Lá no fundo Você vai perceber que é importante essa prosa Hoje eu tô aqui com um garoto de 12 anos Que toca 15 instrumentos Tem uma personalidade musical fortíssima Agora como é que eu vou mandar ele embora sem contar isso tudo aqui? Não tem jeito Tem que contar Tem que contar Eu acho que você É o próprio A pessoa que tem que botar a molecada lá da sua cidade pra aprender música E você ensinar eles Porque é uma coisa totalmente diferente É, hoje graças a Deus É, eu tenho muita gratidão ao meu professor de violão É, eu chamo Igor Silva lá da minha cidade E eu agradeço ele demais Porque foi ele que me ajudou Ele que me pôs no mundo da música Ele que me deu Ele que me deu as oportunidades quando eu comecei Então tem muita gratidão por ele E hoje eu já dou aula de violão Já dou aula de instrumento de sopro Graças a Deus Toco na banda lá da cidade E tem os monitor que são separados pra cada instrumento E eu sou um deles Que eu ajudo as pessoas Quem tá começando agora Aprimorar pra entrar na banda Porque a banda lá Tá de portas abertas Quem quiser entrar é de graça E tá de portas abertas as bandas lá Porque todo ano a gente toca Então é muito bom É mantido pela prefeitura? É, é mantido pela prefeitura Muito legal A prefeitura ajuda muito Inclusive esse ano a gente vai até em Policida do Norte Todo ano a gente faz uma viagem pra Policida do Norte Porque todo ano tem encontro de bandas lá E todo ano a gente é convidado Então a gente vai lá Que legal Aí ó Prefeitada Vamos colaborar né Olha que belo exemplo Santo Antônio do Monte Lá em Minas Gerais Uma cidade que eu não sei quantos mil habitantes Mas não deve ter 15 mil 30 mil Então 30 mil habitantes É uma cidade pequena E a prefeitura está fazendo Está mantendo uma banda lá Com a molecada aprendendo Olha, certeza uma coisa Esses meninos que estão na banda Nenhum o pai vai ter que buscar na cadeia nunca Viu? Não Um belo exemplo Muito, muito, muito bom mesmo Vou fazer uma pergunta pra você que está em casa Você conhece alguma dupla Ou algum cantor Que você conhece na sua cidade Em qualquer lugar do Brasil Escreve o nome da dupla aí Que nós vamos convidar ele pra vir aqui Tá bom? Quem você quiser escrever Conhece uma dupla Pode ser duas mulheres Um homem e uma mulher Pode ser duas crianças Um cantor sozinho Não tem problema Nós vamos chamar pra vir aqui no Viola e Prosa Legal? Ô João, vamos fazer o seguinte A Prosa está boa A Guida Silva está lá em Araçatuba Mandando abraço pra nós, viu? Um abraço pra ela E tem aqui o Lucas também curtindo Um punhado de gente acompanhando Vamos cantar pra nós Porque olha, uma pergunta Você tem esses 15 instrumentos em casa? Tenho 15 instrumentos 15 instrumentos Pode abrir uma loja, hein, Romulo Dá pra abrir uma loja Olha, esse é um garoto multimusical Nunca vi É, graças a Deus Toca tudo isso Eu tenho um amigo meu Que ele tem mais de 30 faculdades Curuz, cara De música? Ele está no Guinness De música? De tudo quanto é tipo Que legal Ele está no Guinness Ele entrou no Guinness no ano passado E como é que esse cara Tem 50 e poucos anos E tem 30 faculdades Ele fez todo o tipo Que dava pra fazer Ele foi fazendo Pegar três de uma vez só E a primeira vez Que eu vejo uma pessoa Que vem aqui E fala Eu toco 15 instrumentos Tá vendo? Conheço músicos bons Conheço, por exemplo Vamos falar de dupla famosa aí, né O Chororó É um multimusical O camarada lá Que é o tecladista dele É um ótimo O Vendramini É um ótimo Mas não toca 15 instrumentos Você é o primeiro Pode entrar pro Guinness Toca pra nós E canta pra nós Vamos lá Vamos tomar a moda raiz Vamos tomar a moda raiz Mais ou menos assim Vamos junto Eu não caio do cavalo Nem do burro Nem do galho Nem o dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá no cai Levanto de madrugada E bebo pingo de orvai Chora viola Chora viola Caminheiro que lá vai ir Pro rumo da minha terra Por favor faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velha Ali mora uma velhinha Chorando o filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Eita Você sabe que nós temos um quadro aqui Que fala do Chitãozinho e Chororó E eu vou botar o cê numa fria Eu não sei se você vai cantar uma música De Chitãozinho e Chororó Mas eu vou pedir Eu vou pedir Vamos ver E agora tem uma notícia De última hora aí Que foi lançado O Henrico Filho do Chitão Como cantor Foi feito agora Acho que foi lá na Vila Caltri Se eu não me engano E o moleque já tinha passado lá Agora acho que ele tem 22 anos 23 anos Uma coisa assim E ele já havia passado pelo cinema Pelo teatro Um monte de artes aí Inclusive uma delas é pescaria Né Henrico É filho do Chitão Com a Márcia E agora ele foi lançado No mercado Como cantor No meio musical E eu fiquei sabendo Que foi muito prestigiado O evento Foi muito legal O Chitão tá aí Dando risada de orelha A orelha né Com certeza Com o feito do filho Ele que é músico Deve ficar muito feliz De saber que o próprio filho dele Foi lá e Aliás ele tem o Alisson Também que é cantor E agora vem o Henrico Mas vamos que vamos Então eu quero pedir Pra você cantar uma música Tem aquela música Que o Chitãozinho Faz lá com Com aquele outro cantor Lá do Zé Ramalho Zé Ramalho Aquela moda Vamos ver se sai Vamos embora Duvido hein Quanto tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer É sofrer No aroma de amores Pode haver espinhos Como ter mulheres E ser sozinho Na solidão de amor Na solidão de casa Descansar E o sentido da vida Encontrar Encontrar Ninguém pode dizer Onde a felicidade está O amor é feito O amor é feito de paixões Que quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca Sentimento De sonhar o seu segredo Sinônimo de amor O amor é amar Essa música é bonita É bonita É muito bonita Muito bonita O pessoal aqui está falando O pessoal lá do Coração Sertanejo Falou linda a música Bonito mesmo né pessoal Ainda mais quando a pessoa Sabe tocar e cantar É muito legal Daqui a pouco tem o sorteio Da maravilhosa pizza E também tem pizza Para nós comer aqui E vai torcer Para aquela que nós sortear Sair bem longe Porque aí nós come ela também Né? Como é que ela vai mandar pizza? Não dá Eu quero que você fique sabendo Você é empresário Ó tilápia 10 Vai ter tilápia 10 Ah meu Deus Ó no capricho Tilápia 10 Agora também com pesqueiro Tilápia 10 Fantástico Maravilhoso Mas nós vamos fazer o seguinte Eu quero que você empresário Fique sabendo que Você pode ajudar o nosso programa Você pode apoiar o nosso programa Com certeza Entra em contato com a gente Entra em contato com a gente Você pode mandar aqui para nós Alguma colaboração A semana que vem Nós vamos colocar o Pix na tela né Semana que vem Vamos colocar o Pix na tela Valeu? Já tem as empresas Que colaboram com a gente Que a Piatã tem A08 A Campesca A Campesca Tudo Você gosta de pescar João? De Maracota De Maracota Então você tem que comprar as coisas na Campesca Porque lá tem de tudo Você pede pela internet Eles mandam lá para você Então vou fazer o delivery Comprar as carretilhas Comprar, manda em casa Tá bom? Não tem segredo Também e-box E-box musical De Bauru para o mundo Espaço Brasil Comida na mesa Ai seis petinhos Aquele churrasco inteligente Maravilhoso Você não quebra a cabeça Com nada Churrasco chega no espetinho Novinho Bonitinho Caprichadinho Você coloca só o carvãozinho ali ó Faz que nem eu Churrasqueira H É mais rápido ainda E fica bom de Maracota A maravilhosa pizza Aquela pizza mais barata É impossível Mais barata É impossível Pizza Tamanho de uma rodona de Fusca Assim ó 28 merréis Barato demais 28 conto Você vai comer aqui depois Só que a nossa aqui Nós não assa ela Nós frita Pizza frita É Nós faz ela meia frita Meia assada Meia frita Fica sequinha Quebra no dente Viu? É coisa boa Tilápia 10 A melhor tilápia do Brasil Agora também em Bauru Lá no Japamique Lá no Meiridota A Zoo Planet Clínica Veterinária Zoo Planet Clínica Veterinária Ótica Imagem Ó Que coloca os óculos Aqui no caçador Agora eu enxergo tudo Viu gente Ó Gostaram do meu óculos novo? É É só ir lá na 13 de maio 13h33 Falar com o Claudinho E você vai sair lá bonito Que nem eu De óculos novo Caprichado Bauru Office Hotéis Também lá O meu amigo Júlio No capricho Sempre hospedando Os artistas Japamix Tudo de peixe Cerveja gelada Aquilo que você quiser Casa Mestre Marceneiro Olha ali Casa Mestre Marceneiro A Casa Mestre Marceneiro É a casa do Marceneiro mesmo Aí você vai fazer aqueles móveis Que fazia tempo que você queria fazer E não dava por causa do preço Agora dá Porque a Casa Mestre Marceneiro Tem melhores preços E mais qualidade Vai lá e fala Fala com a Flávia Castro A minha amiga Top FM Bauru Jornal da Cidade Sonotec Distribuidor exclusivo Da marca Strimberg Gostou do violão? Demais da conta É bom demais, né? Nossa O Norto Vanalha Olha só Olha a cara do João Como ele tá sorrindo Tocando com esse violão Maravilhoso Muito macio Tá de parabéns Muito bom da conta, né gente? Não tem jeito de ser ruim Bauruzão Mil Grau Vibe 360 60 e acontecendo em Bauru É o pessoal que faz O maior fuxico da cidade Fuxico do bem Fala tudo o que tá acontecendo Em Bauru, viu gente? Na região Não tem pra ninguém E também Carretinhas Bauru Metalúrgica Queçada E também O doutor José Mondelli E doutor Adriano Mondelli Aproveito pra mandar Um beijo Pra minha madrinha Zilda Varga Vou mandar abraço Também pra Larissa Viola Pro Giovanni Vamos mandar um abraço Pra eles Larissa Viola Um abraço pra você Deus abençoe Sua carreira, viu? Se Deus quiser A Lavine A irmãzinha dela Você precisa ver Que menininha, viu? E o Tatá Da dupla Zenirce e Tatá Que vão voltar aqui E a Cidoca Santo Tá entrando em contato Com a gente agora Lá de Passos Minas Gerais Ó, né? Passou por lá Passou, né? Passou Tá vendo? Olha isso, ó Se a Cidoca quiser Dar um almoço Bom amanhã Vocês param Pra almoçar lá, né? Mas para Para almoçar lá Para almoçar lá Fazer aquele Francaipira Na panela Naquele moio vermelho Com aquela Pulenta Com o bagulho Tem jeito Ser ruim, não? É Canta pra nós, João Vamos cantar uma moda? Canta uma moda Vamos lá Vamos lá Eu sei de ficar sozinho A rua não tem carinho Oh, oh Me leva pra casa Amor Sempre fui bandido E agora que estou perdido Oh, oh Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver se estava errado Cansei de ver o sol Nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada Que o amor Que ganhei Só eu sei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Você pra mim foi o sol Que uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci Que eu nasci só pra ser Sua princesa Se eu ver E só morrer de prazer Que é a nossa antiga Sabe essa aqui, ó Caso pro acaso Estou bem marcada Em cartas de tarot Oh, oh Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Senhor do destino Que surpresa Ele nos preparou Oh, oh Meu amor Nosso amor Estava escrito Nas estrelas Estava assim Você sabe que A Lawana Prado, né? Veio agora com essa música Revivendo isso E explodiu de sucesso Explodiu As vezes eu fico analisando Eu acho que os compositores atuais Eles não estão acertando muito Porque A artista vai lá atrás Pegar uma música Que praticamente morta E virou um grande sucesso de novo Tá aí, ó E você veio agora Cantar a música aqui pra nós Muito, muito legal mesmo Viu? Muito legal E o pessoal tá pedindo Pra você cantar uma música aqui Não sei se sai, viu? Mas teve um caboclo aqui Que tá fazendo um fuxico do bem Kelberto e Leão Falam assim O Romulo faz umas cocadas show Faz mesmo Meu pai é doceiro É bom? Desde a infância Desde a infância Meu pai aprendeu a fazer doce Na barraca, né pai? Ô Rogério Ô Toninho Como é que faz uma cocada dessa? Tem que mandar pra nós, né? Dá pra essa vez que vai vir Se Deus quiser Não vai trazer uma cocada pra nós Tem que mandar uma cocada dessa pra nós O pessoal tá pedindo aqui O que a Berta pediu De você cantar Mala Amarela Será que sai Mala Amarela? Sai, tá doido? Sai sim Então fica pra nós É o João Vendino Do Viola em Prosa Era quatro e meia Passava um pouquinho No fosco clarinho Rasgava o varijão Era o trem no cu Que vinha apontando E logo parando Na vela estressão Deu o couro que tremia Meus olhos molhados O meu pai do lado E a mala no chão Beijei o seu rosto E disse na hora O mundo lá fora Me espera, paisão Entrei no vagão Corri pra janela E a mala amarela Do velho cadê O trem deu partida Soqueou bruscamente E ali novamente Sua mão beijou Um pouco pra diante É a primeira vez Que desde o sertão Pede seu conselho E ele me disse Seu moço a velhice É dura demais Eu sou bem mais velho E posso aconselhar É durmo Ficar distante Dos pais Eu nunca esqueci Pra não passar fome Pra não passar fome Pra não passar fome Amar ou vendir Que pena Que pena Que pena Era minha lembrança Que eu trouxe de herança Do seu avô Mas deixar pra lá Eu vou esquecer A herança é você E você já voltou Mas deixar pra lá Eu vou esquecer A herança é você A herança é você E você já voltou Quanto e mais da conta Cidoca Santos Falou de Passos Falou assim Opa Seja bem vindo Vamos convidar o Rogério O Toninho também Vamos comer um frango Com polenta Lá na casa Cidoca e Passos Amanhã não acaba o programa Aqui Pode ir pra lá Então aí tem um pessoal Falando aí Que o Romulo Como ele é bom Pra fazer Fazer doce A cocada O pessoal tá avisando Que açúcar já tem Só farta o coco Vamos atrás do coco Vamos sortear uma pizza Vamos Vamos sortear Sortear uma pizza Sortear uma pizza Da maravilhosa pizza Ai ai Quem será que vai ser Tira o nome aí Vamos ver Vou pegar lá de baixo É Pega um aí Vamos ver pra quem sai Se sair Pra quem sair Tem setenta e duas horas Pra reclamar pizza Você consegue ler? Donizete Macon É isso? Rapaz Eu vou ver Donizete Macon Macon Maçom Maçom? Acho que é maçom Vamos colocar aqui Saiu lá do fundo do saco Olha aí Eu acho que é isso mesmo Tá doendo pra ler Aí não Donizete Macon Ou Marçom Alguma coisa aí Você reconhece Tem setenta e duas horas Pra reclamar pizza Se não Mas manda pizza Pro peito E não tem pra ninguém Não adianta Você reclamar Ah vou falar uma coisa aqui Furo hein Um furo Você participou do programa hoje Você tá concorrendo Nós temos aí um acordo Feito com a Sonotec Brasil O meu amigo Norton Vanali Me mandou uma mensagem Aqui Acabou de mandar Autorizando Eu sortear no programa Um Oculele Oculele Da Strimberg É Da Strimberg Acabou de me mandar Uma mensagem aqui Tá autorizado Então você A partir de hoje Nós vamos ver Quanto tempo Nós vamos fazer A campanha durar Mas nós vamos Sortear um Oculele aqui E quem ganhar Tem que vir tocar aqui Gente Não tem conversa não Valeu O meu amigo Daqui a pouco Tem tilápia 10 E tem pizza também É Vamos cantar aí Agora Mais uma moda O que você traz pra nós Vamos ver Fala aí Vamos fazer um João Paulo e Daniel Ô rapaz É respeito Aí é respeito Tá com 50 minutos Com a de programa Mais ou menos Hoje cedo chorei Acordei com você Na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo Me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você mais gostava Parece que você estava comigo No fone se eu liguei Eu tentei Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver sem você é impossível É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Mas o que fazer Se só dá você A minha vida Ainda não consegui Te arrancar aqui do meu peito Volta e vem dar um jeito Nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir Eu não posso fingir Eu tampouco mentir Pra mim mesmo É caminho sem rumo A esmo Pois você ainda é minha direção Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Na minha vida Oh, coisa boa minha gente Abraço pro meu amigo Daniel, né? Grande abraço Zé Camilo Abraço pra todo mundo aí É... A Cidoca falou que tá aguardando nós lá Agora não sei como é que nós vai fazer Ô... Nós multa no nosso carro e nós vai Então quanto tempo tem de programa já aí, hein? Estamos por 15 minutos? Ah... Dá pra cantar umas 18 modas ainda Ah, dá pra cantar, tá bom Lá, né? Você vai fazer de violão ou de viola agora? Uai, vamos fazer uma de viola? Eu sei que manda, companheiro O homem que toca 15 instrumentos Pode escolher o que quiser Né? Deixa eu colocar aí pra você Pronto Aí... Pega a viola aqui Pega a viola aí e manda bala Gente, aqui nós estamos com o João Medeiros Esse menino veio lá de Santo Antônio do Monte Em Mila Gerais A terra da cocada pelo jeito, né? Que estão falando aqui que o Romulo é o rei da cocada E eu não provei ainda Não chegou aqui, viu? Vamos ver se vai chegar, né Toninho? Hehehehe Tem que mandar uns 8 pacotes E a turma aqui come, hein? Mas tudo bem É... Um abraço Eu falei já do... Nós vamos sortear o ukulele, né? Estamos por 15 minutos A imagem é ilustrativa Ah, sim Essa imagem é o ukulele Essa imagem é ilustrativa O ukulele que a gente vai receber Eu não sei a marca Não sei se é da Strimberg Não sei que marca é Mas vamos sortear aqui Vamos fazer uma campanha por um período aí, tá? Você participa aqui com a gente Quem participar aqui com a gente E quem for lá Nós sabemos, tá? Quem for lá no nosso Instagram É... Seguir a gente no Instagram E se inscrever no Viola e Prosa no nosso canal Tá participando Quem não for no Instagram E quem não se inscrever no Viola e Prosa Não está participando Valeu, gente? Tem que copiar a gente aqui Tá? E também, né, gente É um ukulele zero quilômetro aí Bonito, maravilhoso Presente lá da Sonotec Do meu amigo Norton Vanalli Vamos ver como é que nós faz isso A semana que vem a gente continua aí Falando do sorteio Ô João O que que vai sair na viola agora? Cara, agora vai sair uma moda bonita aqui, viu? Boa Romaria Uh, Romaria Vamos puxar? Aí é bom demais Você vai fazer eu chorar Canta comigo, caçador? Ah, eu não sei cantar Só o refrão, você sabe? Enquanto isso eu fico rezando Pode ser Tá bom Beleza Vamos junto É de sonho, é de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu carvalo É de laço, é de nó É de laço, é de nó De zibeiro, de lá Nesta vida cumprida Da sol Sou caipira, pira para a nossa Senhora de aparecida Ilumina-me na escura e fula o trem Da minha vida Sou caipira, pira para a nossa Senhora de aparecida Ilumina-me na escura e fula o trem Da minha vida E disseram, porém Que viesse aqui Pra pedir de romaria e prece Paz nos desavendo Como eu não sei rezar Só queria mostrar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira para a nossa Senhora de aparecida Ilumina-me na escura e fula o trem Na minha vida Sou caipira, pira para a nossa Senhora de aparecida Ilumina-me na escura e fula o trem Na minha vida Muito, muito, muito bonito, viu? Muito bonito! Estamos por dez minutos de programa ainda Daqui a pouco tem a maravilhosa pizza Para nós mandar para o peito Já sorteamos, já saiu aqui né? O Donizete Marson Ou Macon Não sei exatamente o que que é Ele vai saber Vai se identificar Em setenta e duas horas Reclamou Tudo bem! Se não vai mandar para o peito Se não vai mandar para o peito Não tem para ninguém, né gente? Ótica imagem para você Juntinho com a gente 08 Junto com a gente Campesca Vou falar para o pessoal da Campesca Que você vai entrar lá no site E vai comprar logo uma carreta Um motor Uma lancha Aquele montão de coisas Se Deus quiser Para pescar lá Você vai pescar onde? Lá em Purnas? Eu gosto muito de ir para Três Marias Sabe? Eu gosto do Kumara ali Então bater uma isca artificial Tá vendo? Moleque não é brincadeira não Estão até precisando das carretilhas Estão precisando das carretilhas Estão precisando fazer uma compra Está vendo meu amigo Paulo? Estão precisando das carretilhas O rapazinho chegado na pescaria, hein? Está muito bem Tem que ser na Campesca Não tem jeito não, né? Campesca é onde você faz os melhores negócios Lá tem tiro esportivo Olha que loja bonita, ó tem tiro esportivo Lá tem tudo pra náutica Lá tem uma loja de confecções maravilhosa Vou comprar o motor lá, hein? Motor de todo tipo Negocinho motor Tem motor novo, semi novo Tem o quadriciclo Maravilhoso agora Tem a moto elétrica Que legal 50 cilindrada Chique Só falta lá na água Então vamos que vamos Mas vamos que vamos mesmo Mas o meu amigo João Medeiro Se você tiver que mandar um abraço Do miode bom Agora pra quem que você manda? Pra minha família, minha mãe E meus dois irmãos que tem certeza Que eles estão lá em casa torcendo por mim Eles estão rezando por mim Minha mãe é muito preocupada comigo Então eu sei que ela está rezando por mim E é isso Eu queria mandar um abraço pra toda a minha família É isso aí, olha o que que está chegando João Oh, tilapia Tilapia 10 Vou mostrar pra esse povo que eles não acreditam Olha só gente Ó Você não acredita né Mas é nóis que vai comer Você vai sentir o cheiro aí só viu Olha que maravilha Olha os olhos do Rogério Chega até brilhar ali gente Olha só Vou passar longe do Rômulo Você só cheira por enquanto Oh meu Deus Por enquanto só cheira Só daqui já dá pra sentir o cheiro Ah meu filho não tem jeito não Tilapia 10 é o que há de melhor Eu vou colocar aqui no cantinho da mesa Que é pra nós ficar preceiando ela Nós vai cheirando Vai aqui e vai dali e tal né E a coisa vai acontecendo Você que está em casa meu filho O meu amigo Kelvin Sertanejo lá em Angola Que deve estar assistindo o programa Um grande comunicador aí nas redes de internet Influencer O cara trabalha e trabalha bonito E ele falou pra mim Da Carol Vila Carol Vila Estou convidando você pra vir pra cá comadre Vamos ver se vem mesmo hein Carol Vila O Kelvin Sertanejo Fez um grande elogio pra ela Deve cantar muito Porque o cara lá de Angola Enxergou a Carol Vila aqui Fez elogio pra ela Deve cantar muito Então vem pra cá comadre Vem pra cá Vem pra cá Queria mandar um abraço aqui Pro nosso patrocinador oficial Que é o Cicobi Credemonte Lá na nossa cidade Como é que chama a firma? Cicobi Credemonte Ô Bom demais da conta hein É Aí é que tá meu filho Tem que ter patrocínio mesmo Precisa ajudar O Eustáquio de Souza Meu amigo da dupla Zé Nirse e Tatá Lá em Carandaí Minas Gerais Tá aqui também assistindo a gente Assistindo a oitocentos e vinte quilômetros de distância Lá na beira da Zer 40 É longe pra Dedéu Lá pro lado do norte É um negócio Longe longe pra Dedéu E você sabe que ele tocou nesse violão aí né Ah então Um abraço pra ele É Um abraço pra ele mesmo Pra ele Mandar um abraço também Pro pessoal lá do Violeiros e Amigos Do grupo Violeiros e Amigos né O Eustáquio tá falando aqui Tô chegando pra saborear essa tilápia Tô Chega pra cá O Alex Silva Menino de hoje João Medeiro Tá vendo a turma aqui Muito obrigado Deus abençoe Ô gente só vou pedir uma coisa pra vocês Se inscreva no nosso canal Viola e Prosa aí no Youtube E segue nós também Viola e Prosa Lá no Instagram Pra você concorrer ao ukulelê Lá da Sonotec Brasil E do programa Viola e Prosa Você tem que se inscrever no canal Viola e Prosa E você tem que seguir a gente também lá no Instagram Senão não vai entrar no sorteio Tá bom? Vamos ver hein Ajuda nós aí que nós ajuda vocês Valeu? Então vamos fazer o seguinte Nós estamos por dois o que? Minuto? Ô louco Então acabou o programa João Tchau Caramba Acabou o programa Passou rápido hein É Tá doido Vamos despedir correndo Senão acaba lá Põe uma música pra acabar aí Vamos lá mais ou menos assim É o Viola e Prosa acabando Deus obrigado mais uma vez João Medeiro obrigado pra você É o que agradeço Caçador Tamo junto Muito obrigado Volta sempre quando quiser Semana que vem tem mais Menina não fique me olhando de lado Eu sou comprometido Eu sou homem casado Menina bonita Do zóio encatinhado Das pernas bem grossa Sorriso safado Se a mulher descobre nós estamos Me rolando Deixa um tiro no balde É pra tu quebrar E aí no chicote Nós vamos lançar E eu fico com os amigos Numa pescaria Deixamos as unhas E levamos as gatinhas Domingo que vem as unhas Vai ficar De novo as gatinhas Nós vamos levar Se a mulher descobre nós estamos Rolando Fica quieto e volta pra casa E essa é a moda de Minas Gerais Fica quieto e volta pra casa 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 Fica quieto e volta pra casa